Quando se vê em protestos ou em declarações de opositores da PEC 241 que o que está por trás dessa proposta é o desmonte da Constituição Cidadã de 88, isso não é mera figura de linguagem. Há uma cláusula na Constituição que diz que é proibida qualquer proposta de emenda que tente limitar o exercício de direitos fundamentais da população. Ou seja, estão escrevendo uma nova Constituição sem que ninguém lhes tenha dado esse direito. A PEC 241 é um desastre completo. Agravará a recessão, porque na verdade congela o gasto público por 20 anos, o gasto público real. Atingirá indiscutivelmente o investimento em infraestrutura e o gasto social. Portanto, até mais de agravar a recessão, terá efeitos sinistros sobre o acrescimento da renda e a distribuição da renda. Não tem sentido reduzir ainda mais os recursos para a saúde. Não tem sentido estabelecer que a correção vai ser feita às custas da inflação. Porque a inflação médica, dos serviços médicos, é muito mais alta. Os equipamentos, os novos remédios, as novas tecnologias. O SUS é uma conquista que não pode desaparecer. O professor de Direito e Políticas Públicas da UFABC vai além. Para ele, a PEC 241 promove o desmonte da Constituição brasileira. Ao congelar os gastos do governo por 20 anos, a proposta também congela direitos fundamentais, garantidos pelos deputados constituintes em 1988. São as chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas. A Constituição brasileira de 88 também diz no artigo 60 que é proibida qualquer proposta de emenda constitucional tendente a limitar o exercício de direitos fundamentais. A PEC o que propõe é limitar o exercício de direitos fundamentais durante 20 anos. Então, do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico, ela não deveria nem estar tramitando. A PEC, de acordo com o professor, ignora que setores como saúde e educação têm um gasto mínimo anual previsto na Constituição de 88. É como se a parte transitória da Constituição pudesse anular, durante 20 anos, a validade do direito à educação, do direito à saúde, do direito à seguridade social, a moradia da população e mais do que isso, anular o dever que o Estado tem, o poder público, o governo federal, o estadual, o município, de implementar políticas públicas que cada vez mais assegurem mais e a mais pessoas esses direitos fundamentais da Constituição. O Supremo Tribunal Federal negou a suspensão da PEC, como pediram partidos de oposição, alegando que não poderia interferir no andamento do Legislativo. Mas o professor acredita que o tema voltará ao STF. É muito importante que a população acompanhe isso, esteja mobilizada. Mobilização aqui é fundamental, porque nós sabemos que também as decisões das cortes, eu acho que a população brasileira aprendeu isso nos últimos anos, as decisões dos tribunais, dos juízes e do próprio STF, recebem muita influência da sociedade e do tipo de mobilização que acontece na sociedade. A aprovação da PEC 241 em todas as instâncias pode significar o fim da atual Constituição. Por trás da PEC está o discurso de que a Constituição de 88 não cabe no orçamento do Estado. E esse discurso visa justamente destruir a Constituição de 88. Então o que você está fazendo com a PEC 241, nesse sentido é estado de exceção também, é uma reforma constitucional, é praticamente uma nova constituinte, sendo que esses deputados não foram eleitos para uma Assembleia Nacional Constituinte com autorização de promover uma reforma ampla do texto da Constituição. Do ponto de vista jurídico, diz o entrevistado na reportagem, essa PEC não deveria sequer estar tramitando. Antônio Carlos, ela pode voltar ao STF com chance de ser derrubada? Poder pode. Agora, as chances de ser derrubada é que vale uma discussão bastante à parte disso. No STF é uma outra discussão, porque nós temos visto aí o STF se posicionando de determinados momentos, de uma determinada forma e em outros momentos de outra forma, que nos deixa muito em dúvida qual a posição que o STF adotaria numa situação como essa. Nós temos que, a todo custo evitar, que chegue a este ponto, que chegue a ser aprovada a PEC 241 e aí que vá para uma demanda judicial. É isso que nós temos que tentar brecar. E vamos brecar de que maneira? Gritando na rua. Gritando na rua. Não tem jeito. É mobilizando a sociedade, é fazendo com que a sociedade, o cidadão, perceba o quanto isso é danoso à vida da sociedade. O Arlan Machado, pelo Facebook, pergunta. Há pessoas que são a favor da PEC 241. Vocês teriam como explicar alguns pontos defendidos por essas pessoas? Quem é a favor, a gente sabe. É o governo de Michel Temer, são os trezentos e tantos deputados que, em troca de muitos jantares e rapapéis, aprovam tudo que vem do Palácio. Quem mais está a favor disso? Os rentistas? Sem dúvida alguma, o sistema financeiro internacional. Esse é o grande articulador disso que está acontecendo. E, volto a dizer, nós defendemos fortemente a auditoria cidadã da dívida. É uma coisa importante que tem que ser feita. Nós temos que olhar para os 47% do orçamento da União que são destinados ao serviço da dívida. Volto a dizer, sem que isso implique calote, mas que implique nós colocarmos nos seus devidos lugares uma análise de como estão sendo drenados esses recursos. Eu acho que trabalharmos essa auditoria cidadã da dívida é uma alternativa também interessante e importante para nós trazermos a pauta hoje. Mas, brecar, antes de ir para o Supremo, nós temos que brecar isso no Congresso, mobilizando a sociedade. Ok. Pelo Facebook, Rogério Matu que diz, não é importante chamar as pessoas, exatamente o que nós estamos falando, né? Chamar as pessoas para as ruas imediatamente, sem mobilização permanente e vigorosa nas ruas, há chance de evitarmos a PEC? As frentes sindicais não deveriam propor greve geral já? É uma movimentação que tem que ser feita, sem dúvida alguma, todas as entidades sindicais têm que se mobilizar e falar a mesma linguagem para encontrar uma solução para o momento. Isso não resta a menor dúvida. Como que nós vamos fazer com que a sociedade se aperceba da gravidade do momento que nós estamos passando? Há alguns anos vem acontecendo, a gente vem observado ao longo dos anos, há poucos anos, ao longo dos anos, o desmonte das estruturas de Estado. Só que isso acontecia de uma forma desorquestrada. Cada organismo, instituição no Brasil tocava de ouvido. Era uma prefeitura que não fazia mais concursos e preferia fazer a contratação de serviços terceirizados. Enfim, cada um está fazendo do seu jeito. Isto veio da orquestração que faltava para o efetivo desmonte da estrutura estável de Estado. Vamos acompanhar agora outras cinco perguntas e respostas sintetizadas da professora Laura Carvalho, que explicam a PEC 241 e seus efeitos. Essa regra obteve sucesso em outros países? Nenhum país aplica uma regra assim, não por 20 anos. Alguns países têm regra para crescimento de despesas. Além disso, nenhum país tem uma regra para gastos em sua Constituição. A regra protege os mais pobres? Não mesmo. Não só comprime despesas essenciais e diminui a provisão de serviços públicos, como inclui sanções em caso de descumprimento que seriam pagas por todos os assalariados. A PEC retira o orçamento da mão de políticos corruptos? Não. Apesar de limitar o tamanho, são eles que vão definir as prioridades no orçamento. O Congresso pode continuar realizando emendas parlamentares clientelistas. É a única alternativa? Não. Há muitas outras que passam pela elevação de impostos sobre os que hoje quase não pagam, os mais ricos têm mais de 60% de seus rendimentos isentos de tributação, segundo dados da Receita Federal. O fim das desonerações fiscais, que até hoje vigoram, e a garantia de espaço para investimentos públicos em infraestrutura para dinamizar uma retomada do crescimento. Com o crescimento maior, a arrecadação volta a subir. O presidente do Banco Central diz que o congelamento de gastos melhora as expectativas do mercado, elevando investimentos privados e contribuindo para o crescimento econômico. Se isso é tão bom, tão bonito, por que congelar por 20 anos? Essa é uma pergunta que você responde. Quando você pega o que acontece no cenário mundial, você pega que, por exemplo, 28 bancos no mundo, os principais 28 bancos no mundo, concentram 173 trilhões de reais de dívida pública no mundo todo. 4 trilhões pertencem ao Brasil. Então, realmente, toda essa estrutura está nas mãos de um sistema financeiro. Ele faz parte das estruturas, faz, ele está aí, precisamos dele, só que precisamos tentar limitar um pouco essa vólia de ocupação. Essa voracidade. Essa voracidade. De ocupação de espaço. Eu acho que eles querem fazer uma reforma onde cabe tudo, menos povo. É, mais ou menos isso. A Rádio Mísica que você tem, por exemplo, que o PIB mundial é na casa dos 73 trilhões de dólares. E, no entanto, estudos mostram que cerca de 30 trilhões de dólares, quase metade do PIB mundial, está concentrado nos paraísos fiscais. Pois é. Alguma coisa muito errada. E tem muitos brasileiros nesses paraísos fiscais aí que a gente já sabe. Antônio Carlos, muito obrigada pela sua presença. Foi bem esclarecedor. Muito obrigado pela oportunidade que vocês usaram. Obrigada. Você quer participar do nosso programa? Mande perguntas via Twitter ou Facebook. Para rever o programa, acesse o nosso site tvt.org.br. No dia 13 de dezembro de 2016, a PEC 241 será votada em segundo turno no Senado. O Banco Central diz que a dívida pública brasileira chegou a 66,2% do PIB em 2015. Mas há países mais desenvolvidos e com dívidas maiores, como, por exemplo, os Estados Unidos com 106% e o Japão com 248% do PIB. E não se ouve dizer que estão em situação catastrófica. O governo brasileiro ignora que não há unanimidade sobre o que seria um patamar seguro para a dívida pública no mundo. E já parte para sacrificar a sua população pobre e garantir o lucro dos rentistas. Estudo da Tax Justice Network aponta que os super ricos brasileiros detinham o equivalente a mais de um trilhão de reais em paraísos fiscais. O quarto maior total em um ranking de países divulgado em 2012 pelo grupo de pesquisa. Uma das soluções mais simples contra a PEC 241, no entanto, já está pronta. Basta que os congressistas regulamentem o artigo 153, inciso 7, da Constituição Federal de 88. Ela trata da taxação das grandes fortunas, o único dos sete tributos federais previstos na Constituição sem regulamentação até hoje. E por que o Congresso não aprova? Porque os congressistas, quase sem exceção, seriam atingidos por essa tributação. E assim entregam o povo à própria sorte. O Bom Para Todos fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto